Música Mais um dia em Santiago de Cuba e Rafael acordou do Adói. Falei, Rafael. Eu acho que pela correria desses 10 dias que a gente anda 5, 6 horas por dia. Acordei com dor no corpo, tive febre à noite. A gente viu e trouxe só o pau da rabiola. Aquele é Nutella, né? Ele é um mochileiro sensível. Eu tô tranquilo, tô melhor que nunca. E daí que hoje a gente vai visitar uma fortaleza que fica meio que fora da cidade. Os donos da casa particular onde a gente tá já disseram onde pega o ônibus, então esse vai ser moleza. Música 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 Domingo, já tem mais de uma hora que a gente tá na parada de ônibus esperando o ônibus. Na verdade a gente tava na parada errada. E daí nos disseram que a parada é essa daqui desse lado. Vai pro Castilho del Morro. E tá demorando, tá demorando, mas a gente se mantém firme e forte aqui. Os ônibus são o número 12 ou o número 13. Vamos ver. Cansamos de esperar e depois de duas horas na parada de ônibus só passou uma vez o número 12. Daí a gente pegou um táxi. Todo fudido. A propósito. E aqui atrás tá o Castilho del Morro, de frente pro Mar do Caribe. Música E aqui atrás tá o Castilho del Morro. A gente entrou lá, só que pra tirar foto tem que pagar 5 cookies. Pra filmar tem que pagar 50. Então totalmente não vale a pena essas coisas. A exposição lá é meio fraquinha. A vista pro Caribe é bacana. Mas, é, 4 cookies de entrada. Não sei muito se valeu a pena entrar lá dentro não. O que é que você achou de lá dentro? Ah, o melhor daqui é a vista pro mar, né? Que não precisa pagar pra ver. Disseram que ver a partir do mar é muito irado. Então a gente vai tentar fazer isso agora. Vamos ver se a gente consegue. O que a gente viu é que a gente não viu nenhum lugar pra descer ainda. Mas, vamos procurar. É, não tenho ideia de como a galera conseguiu baixar. Porque não tem escada, não tem nada. Talvez pegaram um barco, sei lá. Mas, isso a gente não conseguiu. E agora a gente tá voltando pra cidade. Até o nosso... Até a nossa casa particular. São 10 quilômetros. O que são 2 horas e meia andando. A gente vai tentar pegar carona. Ou então, se passar o ônibus, a gente pega o ônibus. E, enquanto isso, a gente vai caminhando. E daí que vamos de moto, 2 cookies, até Santiago. Voltamos de moto. Esse é um tipo de transporte que a gente nem tinha pensado. Então, agora já abriu mais uma possibilidade. Lógico que pra fazer essas day trips, né? Esses bate-voltas perto. Porque eu não acho que a galera vai de moto, viajando até outra cidade, longe pra caralho. Então, mais uma possibilidade. 1 e 15 da tarde. Vamos fazer o plano de sempre, que é almoçar, descansar, fugir desse solzão do caralho. E, depois, lá pras 4, 5 horas da tarde, voltar a bater perna. Especialmente porque aqui o sol se põe só às 8 horas da noite. Então, tempo é o que não falta. 6 horas da tarde. Já descansamos e agora a gente vai se dirigir até a Plaza de la Revolución. Porque é lá que amanhã vai ter o desfile de 1º de maio. Então, a gente já vai agora pra visitar sem muita gente e saber onde é e tal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. lá o primeiro de maio, que é um das maiores festivais que tem aqui, uma das maiores celebrações. Já está tudo preparado, ali vão ficar, imagino que os convidados especiais e aqui ó, a bandeirão de Cuba. Irado, irado. Falaram que começa, os sindicatos e os trabalhadores começam a chegar aqui às três horas da madrugada, só que o dono da casa particular que a gente está, disse que era bom a gente chegar umas seis horas, sete horas da madrugada e que os mais jovens vêm porque depois da celebração aqui tem uma festa que rola com atrações em vários pontos da cidade e daí eles aproveitam pra paquerar e tirar o atraso. E amanhã estaremos aqui cedinho para o primeiro de maio, dia do trabalho em Cuba. E lembrando que Fidel Castro é daqui de Santiago de Cuba. E imagino também que o irmão dele, o Raul Castro, atual presidente de Cuba. E o lema do primeiro de maio é Nossa Fortaleza é a unidade. Não sei se é só desse ano, se muda todo ano ou se é de todos os primeiros de maio. cedinho. A cidade da avenida e a cidade de Cuba. Obrigado.